Festas e Eventos TV, um oferecimento de estúdio há 15 anos 15 vezes, qualidade insuperável. Noite Black Tie, há muitos anos não se viu uma festa como essa que aconteceu no Golden Class, mas antes vamos ver como ficou a decoração para receber as personalidades desta noite. Olá, a noite hoje é de gala. A festa é para homenagear 40 mulheres que foram pintadas pelo artista plástico e arquiteto Luiz Pedro Scalise. A decoração com certeza vai estar um arraso. E antes que a festa comece, eu convido vocês para conferir comigo como ficou essa decoração feita pelo Luiz Pedro e o André Furquim. Vamos conferir? Luiz Pedro, falar que essa decoração está bonita é muito pouco. Conhecendo a tua criatividade, o teu bom gosto, eu acho que eu não esperava outra coisa. Mas conta para a gente, como que você idealizou essa decoração? Bem, hoje a gente está oficializando uma parceria minha e do André Furquim em decoração, produção e projetos. Então, todos os tipos de eventos, a gente agora tem essa firma que vão dar esse suporte aos campos grandenses. Hoje, nós estamos apresentando um dos tipos de decoração que nós vamos apresentar aos campos grandenses. Que é uma decoração contemporânea, limpa, clean, estamos usando muito o espelho. E a decoração toda é putom do prata, branco e azul. Você usou também peças lindíssimas, né? Francesas, italianas. É, eu tenho muita coisa, né? Que ao longo do tempo de viagem e tudo mais, eu vou então colecionando. E hoje em dia, essa mescla do contemporâneo com o antigo, ela faz muito... Fica muito agradável a mistura dessas características de várias épocas. E hoje a gente está apresentando também uma proposta dessa. Eu gostei que você criou alguns espaços mais aconchegantes, né? Com sofás. Isso também faz parte dessa proposta diferenciada. Pois é. Hoje os lounges, né? Que as pessoas comentam em eventos, em festas, eles são muito requisitados. Porque senão a festa acontece só na mesa, né? Você só fica participando dos convívos daquela mesa. E os lounges possibilitam você estar circulando no salão, estar convivendo com outros convidados. Enfim, isso faz a festa acontecer, né? A festa fica mais gostosa. A gente poderia dizer que isso é o início de um evento que vai se tornar tradicional? Tomara, né? Eu acho que tudo que dá certo dá vontade de a gente continuar fazendo vários e vários anos. Mas na realidade hoje é o lançamento do projeto Mulheres, né? Essa técnica é uma técnica que eu desenvolvi. Não me ouso a dizer que é uma técnica que eu criei. Acredito que outras pessoas pintam também com essa técnica. Mas eu desenvolvi essa técnica para retratos, né? E no caso aqui Mulheres, nós vamos ter os homens também. E hoje é o lançamento do projeto. Então nós estamos lançando nessa noite Black Tie o lançamento do projeto Mulheres. Gente, a decoração está maravilhosa. Para vocês terem uma ideia antes que a festa comece, vamos conferir um pouquinho mais sobre ela? Festas e Eventos TV. Seu evento acontece aqui. E aí Obrigado.